Santa Rita Emporio Hoje nós estamos aqui com o Daniel Para dar uma super dica para você Dica da semana Santa Rita Emporio Filé de salmão premium Você encontra aqui Toda linha de bacalhau de salgado Gados morroa você encontra aqui também E toda linha dos melhores vinhos Essas semanas vinhos nacionais Lenho Pisato, novidade Guaspari Vale da Pedra Super recomendo Lídio Carraro, que tem de melhor E para terminar, mais uma novidade Miolo Single Yard Lembrando que dia 13, quinta-feira da próxima semana 20 e 30 horas Live com miolo Santa Rita Emporio, do seu gosto, do seu jeito A gente espera você aqui A sua melhor opção de hospedagem está aqui Blue Hotel e Flat Quartos com metagens diferenciadas Que atende a sua necessidade de temporada Estacionamento próprio Localização privilegiada Perto do centro Ligue já e faça a sua reserva Olá, tudo bem? Aqui é a Pris Bianca Martins Você ainda não conhece o aplicativo Compre Sem Fila Delivery? Você é lojista de Mojimirim? Entre em contato agora E faça parte da plataforma que mais cresce na cidade A menor taxa do mercado Subimos sua loja em até 8 dias úteis Venha para o Compre Sem Fila Em que contato? Link na descrição Compre Sem Fila Delivery Precisou? Clicou? Chegou! Você conhece o loteamento Vila Flórida? Excelente oportunidade de negócio A localização é privilegiada Entre Mojiguaçu e Estiva Gerbe Ao lado do Jardim Guaçuano Condições especiais de pagamento Lotes a partir de 68 mil reais Com escritura e documentação inclusas Quer mais informações? Entre em contato com o nosso plantão de vendas Seu carro novo está aqui na Dakar Veículos Confira as ofertas da semana Montana Sport 1.4 Flex 2012 31.500 Duster 1.6 16 válvulas Dynamic Flex 2015 45.500 Corolla Sedan 2.0 Dual VVTi XRS Automático Flex 2014 56.000 Já escolheu seu carro novo? Carros com procedência e garantia Vem para a Dakar Vem que é demais Lançamento da terceira e última torre do residencial Cidade de Itália Venha conhecer o incrível decorado Todos os apartamentos com suíte, varanda e cozinha americana Entrada facilitada em 36 vezes Você pode usar seu fundo de garantia E parcelas a partir de 500 reais Um apartamento mais do que lindo Um sonho Venha conhecer Agente seu horário O plantão de vendas fica aqui na Avenida Brasil Ao lado da Hyundai Estamos esperando por você Olá pessoal Sabe onde é esse lugar? Pois é Crazy Taste É realmente uma loucura de lanches e comidas caseiras Pessoal Marmita a partir de 10 reais Ou seja Tem marmita de 10 reais São 6 sabores para você escolher E tem o lançamento do American Taste Com sanduíches a partir de 5 reais Eu vou falar de novo 5 reais É Crazy Taste Com hambúrguer e fabricação própria Comidinha caseira Uma delícia Você pode passar no Drive Thru Para retirar o seu lanche Ou você pode ligar e pedir em casa Ah, e também tem o aplicativo E o iFood Que você também pode pedir Além do WhatsApp Gente, passou fome? Não passa apertado Crazy Taste Hamburgueria Você não pode perder essa delícia Você sabe aonde eu estou? Bom, com essa make Com esse cabelo É muito fácil de adivinhar Eu estou na Grazi Ribas Beleza em Movimento E hoje eu vou mostrar pra vocês Aonde a mágica acontece Vamos lá? É aqui onde o seu cabelo é tratado Aqui você pode fazer coloração O loiro Progressiva O corte Tudo pra deixar o seu cabelo incrível Uma verdadeira transformação Aqui é onde a mágica da maquiagem acontece E tá pronta pra receber você Pra deixar você ainda mais linda E ainda você pode contar com Design de sobrancelha Depilação Manicure E alongamento de unha Grazi Ribas Beleza em Movimento Agente seu horário Boteco do Marcão Casa do Caranguejo Isso mesmo que você ouviu Hoje eu estou aqui com o Marcão Essa figura que todo mundo conhece E que faz muitas delícias Aqui na Casa do Caranguejo Tudo em peixes e frutos do mar Marcão O que você indica pra gente Pedir que você vai entregar em casa? A gente tem um cardápio bem variado Viu, Fernanda? A gente trabalha com risoto de camarão Temos muqueque de peixe Muqueque de camarão Temos um espaguete espanhol A base de loura Que é um espaguete preto escuro A gente faz ele com creme de açafrão Com camarão também Isso é um espaguete nero Temos um lançamento novo agora Que é a pizza de frutos do mar E a pizza de camarão também Só delícia Muito, muito diversificada Só delícia Só delícia A gente tá tentando Tá dando certo Pra quem tá com saudade do Marcão Gente, que tava por causa da pandemia Aí ele tá entregando em casa É só vocês ligarem Pessoal, o Boteco do Marcão Casa do Caranguejo Tá aqui Na rua Benedito Penaforte Gonçalves 233 Maria Beatriz Em Mojimirim Vale a pena experimentar, hein? Gente, olha que luxo esse sapato E esse look então Sônia Boutique É isso aí Eu tô aqui na Sônia Calçados Pra falar pra vocês De uma super promoção Super desconto Pessoal, aqui tá com promoção Tanto na Sônia Boutique Com até 50% de desconto E aqui Dumont Chutes Luz da Lua Tudo pra deixar você cada vez mais bonita E pra finalizar essa promoção super bacana Lembre-se que tem Bolsas e Botas Pra fechar o seu inverno Vamos lembrar as lojas? Sônia Calçados Em Mojimirim Buriti Shopping Boulevard Rio E aqui no Jardim Novo E Sônia Kids e Sônia Boutique Aqui no Jardim Novo Confira todas as nossas novidades Pelas redes sociais Aguardamos você aqui E aqui no Jardim Novo 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 E aqui no Jardim Novo